A América Latina é considerada por especialistas europeus a região mais violenta do mundo. No Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça, são 63 mil mortes por ano. O Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil presos. 40% em situação provisória. E desses, 37% não precisariam estar privados de liberdade, por terem cometido pequenos delitos. Ao pegar alguém que cometeu um pequeno delito, ou um delito que não envolveu sangue, que não envolveu, por exemplo, violência, um furto de uma bicicleta, por exemplo, e colocá-lo dentro do sistema penal, ele, para sobreviver, vai ter que se associar a uma grande facção criminosa. E vai voltar para a rua, não mais como alguém que, por exemplo, furtou uma bicicleta, pagou uma pena e voltou para a rua, mas ele vai voltar agora como um associado, como um membro de uma grande facção criminosa. Então, é por isso que tem que existir penas alternativas. E até porque o sistema prisional, ele cresce de uma maneira tal que é insustentável. Representantes de diversos países estão reunidos em Brasília para discutir como melhorar o sistema carcerário e reduzir a violência. Esse encontro de assistência técnica tem esse objetivo de compartilhar experiências da União Europeia com o Brasil. Mas, lembrando, aqui foram convidados autoridades, gestores de alternativas penais, monitoração, e todos os participantes do sistema de justiça criminal, juízes, promotores, defensores, advogados, das 27 unidades federativas, para se discutir o tema. Tanto trazendo boas experiências, problemas que se enfrentam no Estado, e tentar que, com essa experiência da União Europeia, se possa avançar em relação a essas medidas.